Fala galera Grêmio TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Grêmio, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Pegou todos de surpresa, bomba de última hora sobre o futuro de Michael Vaz ao Grêmio e enlouquece tricolores. Um dos nomes mais especulados no Grêmio para a temporada de 2023 foi o atacante Michael. Após fechar com o craque Luiz Soares, a ideia do tricolor era trazer Michael para ser uma opção de velocidade para atuar pelos lados do setor ofensivo. Porém, a situação não avançou e agora ele pode estar perto de voltar ao Brasil. Segundo informações trazidas pelo jornalista Feliop Fasincani, o Palmeiras estaria disposto a pagar o valor que o Al-Ilau quer para negociar o atacante. A diretoria do Verdão estaria disposta a pagar os 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais na conversão. Os árabes enfrentam problemas financeiros e um transferban. O Palmeiras estuda fazer uma proposta de cerca de 8 milhões de euros, que é o que pede o Al-Ilau. Não abre mão de um centavo. O Al-Ilau está com o transferban por financeiros. Só podem contratar na próxima janela. Até querem vender, mas não podem contratar outro. Eles não querem parcela de jogador, querem dinheiro, informou. O jornalista ainda destacou que o Grêmio se aproximou de fechar com o jogador, mas o transferban impossibilitou o acordo. Agora, o imortal pode ver ele fechar com um rival do futebol brasileiro, que está disposto a pagar o que os árabes desejam para liberar o atleta, que se destacou no Flamengo. Eu não contrataria, mas o Palmeiras tem interesse. Resta saber como o Palmeiras vai compor essa história, sabendo que o Michael tem outras prioridades. Não é só o Flamengo. O Grêmio tentou contratar o Michael na virada desse ano. Não deu certo por causa do transferban. Palmeiras tem dois fortes concorrentes se quiser o Michael. Não traria o Michael para o Palmeiras. A chegada do Michael pode custar caro ao Palmeiras finalizou. E você torcedor tricolor gaúcho? O que acha da contratação de Michael no Grêmio? Deixe sua opinião nos comentários.